Fala galera, beleza? Dudu Damasceno na área pra mais um vídeo aqui no Bora Leão. O vídeo pra gente falar das novidades do Fortaleza após o empate por 1x1 diante da Ponte Preta na última sexta-feira na Arena Castelão. Chegamos aos 61 pontos, não garantimos matematicamente ainda nada, mas demos mais um passo rumo aos nossos objetivos nesse ano de centenário do nosso tricolor. Antes de mais nada, quero pedir teu like, tua curtida, teu joinha pra fortalecer o trabalho. É rapidinho, clica no botãozinho que tem um dedinho pra cima que já ajuda demais nosso trabalho a crescer, como também ajuda você sendo inscrito aqui no Bora Leão. Clica no botãozinho vermelho, clica no sininho que tem ao lado, que você vai receber no seu celular todos os vídeos novos do UBL e a nossa meta é chegar aos 50 mil ainda na série B 2018. Eu acredito, meus amigos. Conto com vocês pra essa divulgação. Também peço pra que você participe lá nos comentários, né? Vamos abrir essa discussão com toda a torcida do Fortaleza. Agora vamos falar das novidades, né? Falar começando com a torcida do Leão, com a nossa torcida que é espetacular e quebramos mais recordes, meus amigos. Sim, mais recordes quebrados pela torcida do Fortaleza. Em seis dias colocamos 108 mil torcedores na Arena Castelão e quebramos o recorde do Flamengo, que era perto disso aí, que colocou em uma semana 107 mil torcedores. Fortaleza quebra essa marca de colocar mais torcedores numa mesma semana em jogos do seu time, né? Nossa torcida é espetacular. Contra o País Sandu, foram 58 mil torcedores na Arena Castelão. Contra a Ponte Preta, mais de 50 mil tricolores. Cara, só palmas pra mim, pra você, pra todos nós que fazemos a torcida do Fortaleza. Porque, bicho, foi uma festa fora de campo, né? Na chegada do time, um corredor de aço espetacular, né? Rua de fogo, todo mundo com sinalizador, pisca fogos. Espetacular. E dentro também ali, né? Lá na Arena Castelão, Mosaico, mais uma vez. Somos Fortaleza Esporte Clube. Parabenizar aqui a equipe do Mosaico, que mais uma vez ensinando, bicho. Gabaritando como faz uma festa. Só aprende, torcidinha, do outro lado, porque com festa é a torcida do Fortaleza, meus amigos. Espetacular. Espetacular. Também com esses 50 mil, a gente aumentou ainda mais nossa média de público, que é disparada a melhor da Série B. A média de público do Fortaleza, né? Que coloca mais de 25 mil torcedores por jogo, fazendo a média. A segunda melhor média é a do CSA, com menos de 10 mil torcedores. Pra vocês verem a grandeza que é a nossa torcida, meus amigos. Agora vamos falar da partida, né? Qual o saldo desse empate pro Fortaleza, que chegou aos 61 pontos, abrindo 6 pontos de diferença pro segundo colocado, que é o Havaí. Porque o Havaí venceu o Goiás lá em Goiânia pelo placar de 3x0. E o Fortaleza ficou com 61 pontos e o Havaí tem 55 pontos. E isso tudo mexido no G4. Fortaleza líder, Havaí vice-colocado, vice-colocado não, né? Vice-líder. CSA em terceiro. E o Goiás, né? O Goiás, que estavam com tanta soberba ali, estão em quarto, né? Perdeu de 3x0 dentro de casa pro Havaí. E aí já tamo ali tudo embolado, bicho. Fortaleza tá a 10 pontos do quinto colocado. E não conseguiu garantir matematicamente nada, como eu falei no início do vídeo. Mas, na próxima rodada, já dependendo de algumas combinações, pode sacramentar matematicamente, né? Sem mais ter o que fazer, o nosso acesso, diante do Atlético Goianiense, que é a próxima partida do Fortaleza. No próximo sábado, dia 3 de novembro, lá em Goiânia, certo? 16h30 é a partida do Fortaleza. Se o Fortaleza vencer, e o Villanova e o Londrina não vencerem suas partidas, o Fortaleza está matematicamente com acesso garantido, né? Agora, falar de quem vai poder jogar essa partida diante do Atlético Goianiense, né? Tão importante partida. Não te contamos com o Marlon pra essa partida diante da Ponte Preta, porque ele recebeu o terceiro cartão amarelo. E também não contamos com o Rodolfo, que tá tratando uma lesão nas costas, né? Com dores na lombar. Além, claro, do Jean Patrick, que segue seu tratamento no pubis, né, cara? Uma lesão bem complicada, bem chatinha, que o Jean vem tratando lá em Maringá, lá no Paraná, enfim, tratando por conta própria, numa clínica lá. E o Fortaleza não contou com esses três atletas, né? O Jean já tem um tempinho que não conta. O Rodolfo seria o substituto do Marlon. Foi assim que o Rogério Senna falou, mas não contamos com ele. Porém, Marlon está de volta na próxima partida. Rodolfo ainda é dúvida. E não temos nenhum jogador suspenso pelo terceiro cartão amarelo ou com cartão vermelho, né? Nenhum dos jogadores que receberam o cartão amarelo diante da Ponte Preta estavam pendurados. O jogador que está pendurado, que é titular absoluto, é o Marcelo Boeck, né? O Marcelo Boeck é o único dos titulares que está pendurado pra essa partida diante do Atlético-Oianiense. Se ele levar um terceiro cartão contra o Atlético-Oianiense, ele não joga a partida seguinte contra o CSA, que promete ser mais uma belíssima festa nas arquimancadas da torcida do Fortaleza. E quem fez o gol de empate do Fortaleza contra a Ponte Preta foi o atacante Marcinho, né? O Marcinho que ficou devendo contra o Oeste, né? A gente ainda lembra, ainda fica aqui me perguntando como ele não fez aquele gol. Mas garantiu o nosso empate diante da Ponte Preta. O Marcinho que não marcava desde a partida diante do Guarani, né? Quem não lembra daquela vitória por 3x2. O Marcinho já marcou contra o Guarani, contra o Juventude, contra quem mais? Contra o Curitiba, três times verdes, agora ele quebrou esse tabu. Marcou contra um time com as cores do rival, né? Preto e branco. E foi isso, essas são as novidades do Fortaleza. Nenhum jogador suspenso pra partida diante do Atlético-Oianiense, que acontece no próximo sábado, dia 3 de novembro. Marlon de volta, Fortaleza, torcida do Fortaleza quebrando recordes, atrás de recordes, né? Melhor média de público da Série B, quebrando a marca do Flamengo de mais torcedores em uma única semana no Brasil, meus amigos. Somos foda. Esse foi aqui as novidades do Fortaleza após o empate contra a Ponte Preta. Deixa tua curtida, teu like, teu joinha. Se inscreve no Bora Leão, caso ainda não seja inscrito. Um abraço, até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho